E aí dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sim, não é o Dino que tá fazendo a voz, dessa vez sou eu, Gustavo mesmo. Gustavo não, meu Deus, Guta Dino. E bom pessoal, hoje eu vim tratar de um assunto que muitos não devem saber, né? Porque é o seguinte, acontece que eu vi alguns amigos meus falando, né? Tipo, discutindo, né? Falando assim, pô Gustavo, por que desde o início você torceu pro Godzilla, o Kong tá mais massa? É esse o assunto do vídeo pessoal, nem expliquei qual é a ação do vídeo. Porque assim, tô meio doente galera, tô meio doente, sim. Enfim, o que aconteceu pra eu ter torcido pro Godzilla? Porque assim pessoal, desde o início, mesmo com o Kong com o Machadão, né? Que nós vimos, né? Em Godzilla vs Kong. Então ainda assim, torci para Godzilla, né? Tipo, o meu time sempre foi time Godzilla. Mas, o porquê disso? Bom, hoje iremos explicar o porquê, cara. Vamos explicar o porquê, detalhadamente. Não vai ser um vídeo muito longo. E tal. E bom, caso que você queira ler uma fanfic de Godzilla muito boa, e de Darlene e T-Franx, tem aí três sofix muito boas. A minha, né? Que é Darlene e T-Franx, o Despertar dos Kaijus. Logo em seguida, temos Darlene e T-Franx, o Coração Valente, que não fui eu que criei, tá? E Moderni Kaijus, que é aí uma fic criada, né? Por um amigo meu. E eu também, né? Vou deixar as três fix aqui na descrição, caso você queira ler e tal. Mas, enfim, vamos para o assunto. Por quê? Desde o início, eu torci para o Godzilla e não para o Kong, mesmo ele com o machado. Bom, pessoal. Vamos lá. Quando o filme foi anunciado, lá no início de 2020, né? Antes do trailer, né? Dos trailers de, tipo... Enquanto que os trailers, né? Não saíam. Porque, assim, o trailer de Godzilla vs Kong, eu acho que foi sair lá para janeiro de 2021. E, assim, cara... Quando, tipo assim, antes disso, né? No final de 2020, o que aconteceu? Eu sempre estava torcendo, né? Para o... Godzilla, né? Porque no início, né? Eu sempre achei o Godzilla mais irado, né? Mais... Mais massa que o Kong, sabe? Por mais que o Kong seja um burilão, um boybuilder, crossfiteiro, e tal, eu ainda sempre preferi a nossa querida lagartixa atômica, cara. Eu sempre preferi a lagartixa atômica. Então, isso, né? Primeiramente, você preferia o nosso dinossaurão atômico, né? Que todo mundo gosta. Muito... Muito badass. E tal. Mas, assim, pessoal. Aí, quando o primeiro trailer saiu, não me surpreendeu não muito o Kong. Eu fiquei surpreso que o Kong está maior, né? Porque lá em Kong, a Ilha da Caveira, é o seguinte. Ele tem entre uns 35 metros e 33. Por aí, de altura. Já o Godzilla, em 2014, ele tinha uns 109 de altura. E o... E em 2019, né? No caso, em Godzilla 2, o rei dos monstros, ele tinha aí... É... Uns 120 metros. E ainda tem, né? Em Godzilla... Em Godzilla vs Kong, ele tem também, né? 120 metros. Não mudou nada. Mas, enfim... Aí, a diferença... É que, assim... O Godzilla está maior e tal. Só que eu fiquei me perguntando... Como será que o Kong vai aumentar de uma época para a outra, né? Porque... Para combater o Godzilla... Deve ter aí um tamanho extraordinário. Aí, quando os trailers saíram... Cara, eu fiquei meio... Eu fiquei meio puto. Porque, assim... Com o Godzilla, né? Subindo no porta-aviões... Dá para parecer que ele estava menor. E, assim... Não é bem assim, cara. Quando eu fui pesquisar mais a fundo, era porque o porta-aviões estava maior mesmo. Mas, assim... Aí, continuando... O Kong pega lá o machadão e tal. Aí... Mesmo assim, mudou minha opinião? Não. Porque, assim... Eu ainda continuava achando o Godzilla foda. Aí, meus amigos, tudo torcendo para o Kong, Falando que o Godzilla era uma lagartixa verde com cãibra. Sabe que nem verde ele é. É um... Ele é mais escuro, né? Por isso que o da minha fita... Da minha fã fita é preto, né? É o da Legendary, que é preto. Mas, enfim... O... Meu Deus do céu. Aí, pronto. Primeiro trailer ainda estava torcendo para o Godzilla. Aí, como foi sair nos trailers, né? O Godzilla... Ele... Tava mais badass. Tava ficando mais puto. E tal, né? Aí, né? É... Ainda a minha opinião mantinha. Aí, quando o filme lançou... Lá para 30 de maio... 26 de maio, aqui no Brasil... Eu não tinha assistido. Eu tinha simplesmente ignorado, né? O filme... Não ignorado, né? Eu tinha ido assistir... Então, assim... Eu tinha ido assistir os cinemas lá em julho de 2021. Quando lançou, né? No caso. Porque foi em 2021 que lançou. Porque em 2020 estava a pandemia desgraçada. Aí... Bom... Enfim... Aí o que aconteceu? O... Para mim, é o melhor filme Godzilla vs. Kong. Cara, não adianta. Se fizer um filme melhor, eu dou parabéns. Mas para mim, Godzilla vs. Kong vai ser o melhor filme até hoje que eu já assisti. Porque, cara... Ação do começo ao fim. Não vou dar muito spoiler. Enfim, é muito badass, né? É muito bom Godzilla vs. Kong. Para mim, é o melhor. Aí, assim, cara... Eu assisti, né? Saber. Eu não vou falar quem ganhou, né? Mas, assim, cara... Primeiro, assim... Mas eu vou explicar um pouco. Vamos lá. Na primeira luta... Que é no mar, lá onde o Kong dá um socão. O Godzilla no tapão que derrubou o Kong. O Godzilla ganha. Obviamente que o mar é o habitat do Godzilla. Ele é tipo... Ele é um jacaré. É um jacaré. Mas, enfim... O que acontece aqui, assim... O... Godzilla... Ele tá... Indo, né? Pô... Ele derrotou o Kong. Aí, o Kong vai lá na Terra Oca. Pega o machadão. E passa no round 2. No round 2, eu fiquei, assim, com muito medo. Eu fiquei... Ai, meu Deus, Godzilla. Derrota-se... Derrota-se o chimpanzé, velho. Derrota-se o chimpanzé. Porque, meu Deus do céu. Fiquei muito preocupado. Aí, né? Quando tem a cena lá do trailer, né? Em que o Godzilla lança a vaporada do machado, né? Que tá carregado. O Kong dá na cabeça do Godzilla. Aí explode. Aí o Godzilla, ele cai. E o Kong também cai. Mas só o Kong que se levanta na hora. Aí eu fiquei tão triste. Porque, assim... Aí minha vontade de assistir o filme já tava zero. Porque, assim... Porque, assim, eu fiquei pensando. Poxa, o Godzilla perdeu, mano. Eu fiquei tão triste. Eu não cheguei a nem comentar. Mas eu fiquei tão triste que ele tinha perdido. Até que o filho da mãe se levanta. Aí, né? Ele vai atrás do Kong. O Kong vai lá, né? Tipo... Eu não sei explicar. Ele joga lá um guindaste. Aí, né? O Godzilla acaba, né? Derrubando o Kong. Pisando em cima dele. E ganha a luta. Eu fiquei muito feliz, cara. Então, assim... Resumindo um pouco. O Godzilla, sim. Ele venceu, cara. Ele venceu do Kong. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei... Eu assumo. Eu fiquei preocupado em que o Kong poderia ter ganhado. Já que o Kong, ele tava com o machado e tal. Mas mesmo assim, mano. O Godzilla é o rei dos monstros. Nada vai derrotar ele, cara. Porque... Poxa. Eu fiquei pensando. Como é que o Kong, ele vai... Mesmo com o machado... Beleza. Ele pode ter... Até... Ter uma chance. Mas como é que ele vai derrotar o Godzilla? Que já derrotou o King Dorak. Que é o monstro de três cabeças, né? O monstro tricépalo. Então... Mas não quero dizer que o Kong seja fraco, não. Eu não tô chamando que tu falou que o Kong é fraco. Mas aqui, assim... De início, eu sempre achei. Desde os filmes que eu assistia, né? Do Godzilla. Eu sempre achei ele muito mais forte que o Kong, tá, galera? Então, assim... Esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Divulgue o vídeo pra galera. Se você concorda com a minha opinião, parabéns. Assistem Godzilla vs Kong, que é um filme muito massa. Ação do início ao fim. Então, valeu. Falou. Até mais.